Iniciando a comparação, o Infinix Note 30 5G é um smartphone com internet 5G dual-sheet e Wi-Fi rápido, com 16,8 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 205 gramas. Por sua vez, o Motorola Edge 40 é um aparelho com internet 5G dual-SIM e Wi-Fi rápido, com 15,8 cm de altura, 7,2 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 170 gramas. Na parte da frente, o Infinix Note 30 5G tem tela infinita de 6,8 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels com flash. Já na parte da frente do Edge 40, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do Infinix Note 30 5G, vem a câmera principal tripla de 108 e de 2 megapixels e QVGA com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Edge 40 traz somente a câmera principal dupla de 50 e 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Infinix Note 30 5G foi lançado com o sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o Edge 40 também veio com o Android 13 e processador Octa-Core, ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Infinix Note 30 5G tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o Edge 40 conta com bateria 4.400 e com armazenamento de 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Infinix Note 30 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do Edge 40 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização óptica e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o Infinix Note 30 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Edge 40 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! Obrigado.